só existe a Bíblia como livro normativo dentro de uma religião só existe a Bíblia como livro normativo a respeito de uma crença, senhores não então não posso dizer no meu país Brasil que a Bíblia é o único livro nesse mundo correto sobre a finalidade da raça humana errado erradíssimo porque antes do cristianismo existem outras religiões judaísmo não deles o verdadeiro judeu verdadeiro judeu que segue o judaísmo como religião eles tem o novo testamento, senhores eles tem a crença no novo testamento, senhores aí vocês ficam julgando quem? quem vocês julgam? de tabela vocês são cristãos porque dependem do judaísmo defendem crenças crenças consciências e pensamentos e preceitos de uma religião que é judaica sem os senhores serem judeus e nem espiritualmente ah, eu sou judeu espiritual isso aí não existe só na cabeça de demente esse é o termo que eu vou usar na cabeça de demente sabe por quê? porque eu tenho minha liberdade de expressar meu pensamento na cabeça de demente não estou me referindo a religião e crença estou me referindo a pessoas que querem fazer uso querem particularizar a sua religião e a sua crença meter um pão nos outros mas fazendo uso de um pouquinho de cada uma não dá pra entender um negócio desse certo? o que eu sou eu a fazer? o que eu sou eu a fazer? o que eu sou eu alege? Obrigado.